Tá afim de ajudar a Mística a crescer e ter acesso a benefícios exclusivos? Então clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Hum? Eu de pé! Te peguei! Obrigada. Não tem de quê. Desculpa, eu não fiz por querer. Tudo bem, não foi sua culpa. Se me der licença, eu tenho coisas pra fazer. Hã? Por favor, não me fala o que eu tô pensando. Eu não se preocupa, eu não vou. Silvion, vem aqui um minuto. O quê? De ontem eu me disse que ele quer sair com você. O que me diz? Hã? Peraí, eu o quê? Sério? Vem, vamos logo. Mas... Espe? Divirta-se. Você ainda está com isso? O que você vai fazer comigo agora? Eu vou fazer o que eu quiser até você dizer que me ama. Para com isso, qual é o seu problema? Me forçando a te amar? Qual a razão pra você sempre me machucar e fazer coisas estranhas comigo? Eu nunca vou entender por que o Jotun te defende, principalmente agora que você obrigou ela a ter um encontro surpresa com a Silvion. Jotun? Obrigada por me avisar. Então você quer uma razão? Isso é por ter chutado a cara dele. Oi. Espe, aconteceu alguma coisa? Vaporium, você sabe onde o Jotun tá? Ele está no armazém. Por que você está procurando ele? Não me diga que você... Não é o que você está pensando. É só que ele me prometeu de ir comigo até a livraria, então... Sei. Não é ele bem ali? Onde? Vamos, vai ser divertido. É divertido, só se for pra você. Ciúmes? Fica quieta. Aí está você. Oi. Onde vocês dois estão indo? Estamos indo pra cidade. Você precisa de alguma coisa? Por que eu tenho a sensação que eu estou esquecendo alguma coisa? Você esqueceu? Ai, mas o que eu fiz? Você prometeu que ia me levar à livraria hoje. Hum? Ah, então era isso. Por que não vem com a gente? Vai ser bem mais divertido. É isso que você tem pra dizer? É, sim. Eu não quero que você me bata de novo. Ei, o que você tem? Está agindo bem estranho hoje. Nada. É só que eu não gostei de ver você e a Silvion juntos. Ah, e por que isso te incomoda? Isso, é porque ela... Ah, cuidado! Ah! Ah! Qual é? Não dá pra simplesmente parar com isso? Por que você sempre tem que agir assim? Não, eu só... Glacian, será que não dá pra você ser como sua irmã pelo menos uma vez? Hum? Glacian? Sim. Sim. Esse lugar mudou tanto em só seis meses? Chegamos! Eu vou pegar! Sai da frente, eu tô passando! Ok, então onde vamos ir primeiro? Nós vamos para a livraria. Loja de presentes. Ele disse que nós vamos para a livraria primeiro. Não, vamos para a loja de presentes primeiro. Livraria. Loja de presentes. Livraria. Loja de presentes. Livraria. Loja de presentes. Ah, que adorável! Eu quero esse, esse, aquele, um daquele, e esse... Ah, eu não posso ter todos eles, posso? Hum, Glacian. Me desculpa por ter falado com você daquele jeito. O que você acha da gente ir para a livraria depois daqui? Eu acho que tudo bem, então. Ah, eu tenho uma coisa aqui pra você. Aqui, o que você acha? Então, gosta delas? Você acha que um buquê de flores vai me deixar feliz? Hum, eu acho que você não vai querer. Então se você não quer, talvez a Silvion queira. Espera! Eu quero aquela. Silvion, você vai querer uma boneca de Silvion? Sim! Aqui está. Obrigada. Eu queria que você fosse o meu irmão. Irmão? Aham. Então, o que você acha de me considerar um... Eu posso fazer isso? Claro! Parando pra pensar, eu acho que a Vep nunca me chamou de irmão. Tudo bem, então. Ei, irmãozão. Alguma coisa errada, irmãozão? Nada. Você é engraçado, irmãozão. É mais estranho do que eu pensei. Ok, já pode parar de me chamar de irmãozão. Por que eu não posso te chamar de irmãozão, irmãozão? Ah, eu já disse pra você parar. Ah, Glacior? Desde quando você deixa a Silvion te chamar de irmãozão? O que é que você fez pra ela? Não é o que parece. Silvion, para de me chamar de irmãozão ou eu te levo pra casa. Como alguém pode dizer isso pra própria irmã? Então como eu posso te chamar, irmãozão? Chega! Eu não aguento mais! Eu e o Ombro não viemos aqui o tempo todo. É um lugar muito legal, não é? Claro. Irmãozão? Ah, não dá pra parar de me chamar assim. Mas... Por favor, eu cumpro o que você quiser. Ok. Eu já volto. Será que tem alguma coisa boa hoje? Quanto tempo não nos vemos, amigo? Ah... Oi? Então, quem é ela? Ah, já entendi. Eu não quero estragar o seu momento. Até mais tarde. Ah, o que foi isso? E por que eu tenho um mau pressentimento sobre isso? Com licença. Nunca imaginei que te veria por aqui. Como tem passado? Eu estou bem. Agora, se me dá licença... Eu vou ir embora. Assim que você me falar, quem ele é? Ele é... Hum... Já entendi. É melhor você tratá-la bem, ou então... Ei, quem era esse cara? Ele é um amigo. Conheci ele há alguns anos atrás. Espera! Não vai me dizer que ele acha que estamos... Claro que não! É só um gato eletrizado, idiota. Eu estava me perguntando por que eu estava levando choque. Não é um cão desastroso? Eu queria saber por que tive tanto azar recentemente. Você com certeza traz má sorte onde quer que vá. Quê? Eles se conhecem? Ah, com licença... Será que vocês podem parar de brigar, por favor? Pois é... Está incomodando a gente. Ainda bem que a Silvia não está aqui. Ou alguma coisa ruim ia acontecer. Ah, me desculpe por isso. É, desculpa pela invasão. Dote! Você! Quem é essa garota e o que ela é pra você? Ei! Deixa ele em paz! Isso é normal pra um cara como ele! Peraí! Gente! Quem sabe bem, hein? Tem garota que é só da Silvia me chamar de irmão, Zé? Eles se dão muito bem. Você não está ajudando! Ah, parece que vai ser um dia barulhento. Hydra? Nunca pensei que te veria por aqui. O que você faz aqui? Silvia! Eu só estou de passagem. Olha, se não é o três cabeças... Apesar de que ouvi dizer que duas cabeças não têm cérebro, não me admire que seja um inútil. Não são aqueles dois pokémons selvagens. Não sabia que deixavam pokémons selvagens estarem aqui. Não! Outro não! Eu não sou um pokémon selvagem! Você acabou de me chamar de inútil. Não importa! Charge! Não! O que eu faço? Se eles continuarem, eles vão destruir o restaurante. Destruir o restaurante? Silvion, fica fora disso! Mas o que você pensa que está fazendo? Já passou pelas suas cabeças que você pode destruir esse lugar? Se vocês querem lutar, vão fazer isso em outro lugar! Opa! Desculpa por isso! Aaaaaaah! 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 Eeeeeeeee! Você tava... Bem assustadora lá atrás! Sim! Eu estava? Hehehe! Irmãozão! Shhh! Vai estragar tudo! Ai! Hehehe! Hã? Hã? Ai! Ai, lindas garotas, belas garotas em todos os lugares! Ai, que maldão! Ai! Ah, ei! Como é que você tá? Eu estou bem! Mas o que você tá fazendo lá em cima? N-nada demais! Ah! Ei, peraí! Eu acho que já te vi antes! Hã? Eu? Sim! Você é o Flecha Amarelo! Eu quase não te reconheci sem o cachecol e o óculos de proteção! Você tava no Rank Ouro e também um ex-campeão de Pokémon que desapareceu há dois anos! Sou seu maior fã! Hã... Como pode ter tanta certeza de que ele sou eu? Não há dúvidas! A forma como fala e se comporta me provou isso! Sem falar que existem apenas cinco Jotions nessa cidade! Sei se incluir você! Eu conheço todos os Pokémons que moram aqui! Então não é difícil deduzir isso! A não ser pelo fato que você não era tão tenso e não parecia ser tão estúpido pelo que eu me lembro! Eu tô certo? É... Meu passado me condena... Espera um segundo! Você acabou de me chamar de estúpido! Não foi por mal! De qualquer forma, eu sou o Guy, o Umbro! Tenho certeza que já conhece minha irmã mais nova, Silvia! Mas enfim... O Guy acha de me ensinar alguns movimentos? Em especial os que podem me ajudar a desviar e me mover mais rápido! Isso com certeza ia ajudar muito! Eu não sou mais aquele Pokémon! Você não me viu que eu tô apanhando pra uma garota? Se você me ensinar, eu deixo você namorar com a minha irmãzinha! O quê? Ah... Silvião, me ajuda aqui... Ele é o seu irmão antes de tudo, né? Ah, já entendi! Você acha que eu não sou bom o bastante pra treinar com você, é isso? Não é isso... Ah, então tá... Eu te ensino, mas eu não vou namorar sua irmã! Yes, baby! Thank you! Alguém pode me falar o que tá acontecendo aqui? Mas aí, me fala como é que eu moro lá! Ah, e será que eu posso morar com você também? Ah, é que a gente já tem um Umbron! Ah, vai! Umbron, o que você tá fazendo aqui? Ah, bem... Só dando uma volta? Então, por que você tá no meu quarto? Eu sou... Ahm... Tá legal... E eu admito... A verdade é que às vezes... Eu gosto de ver você dormir... E com as vezes o que eu quero dizer com uma certa frequência... Não, você também não... Mas uma garota precisa dormir! Eu vejo você amanhã! Boa noite! Umbron disse pra você... Você não terá bons sonhos, garota! Silvian? Ai, calma! Tá tudo bem! Uou, uou, uou... Se acalma e me fala o que aconteceu... Fantasma! Eu tenho um fantasma na casa, gente! Tem que avisar os outros! É, eu acho que você já fez isso com seus gritos... Uou! Lifion? Está tudo bem? Eu ouvi gritos, então vem ver o que estava acontecendo... Ahm... Tenho certeza que ela tá bem... Mas, a propósito... Você viu o Umbreon? Não! Tem alguma coisa errada? A Silvian disse que tem um Pokémon fantasma em casa... ACHEI VOCÊ! Uou, eu tenho que falar uma coisa... Eu sei que isso é meio repentino, mas... Se alguma coisa ruim acontecer... Eu só quero que saiba que eu... Eu te amo! É... Eu não fazia ideia que você se sentia assim... Você não é a Leaf? Leaf, cadê você? Hã? Leaf, eu tenho que te falar uma coisa... Eu sei que isso é repentino, mas... Eu não consigo mais segurar isso... Eu gosto de você... Gosto muito... Gosto mesmo... Honestamente, desde o dia que te conheci... Então... Quando tudo isso acabar... Você quer sair comigo? Sim! Não é o que vou dizer... Eu gosto de você, mas... Não desse jeito... Eu gosto de você como amigo... Como um irmão... Mas eu sei que em algum lugar... Tem alguém que realmente gosta de você... E sei que você conhece ela... Por enquanto... Não tenha pressa... Ok? Está tudo bem... Estou bem aqui... Glacione! Aaaaaah! Então você também ouviu... E dava pra não ouvir? Obrigada por voltar comigo... Aaaaaah... Jotun? Hã? Papai! Jotun, o que está acontecendo? Aparentemente... Tem um Pokémon tipo fantasma aqui em casa... Ele é assustador... Assustador? Então... Como foi? Como foi e o quê? Você sabe... Isso... Isso não saiu como eu queria... Desculpa pelo que aconteceu hoje... Hum... Não precisa se desculpar... Enfim... Onde estão Flare e Vaporeon? Ma... Mana... Não acha que devíamos ir lá pra baixo? Sim... Mas ouvi alguns barulhos lá em cima... Poxa... Hihihi... Aaaah... Tem alguém ali... Oi... Aaaaaah! Iaaaaah! Aaaah! 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 Ée... Pessoal! Aaaaaah! Aaaah! Será que dá pra você ajudar? Por que foi que você perseguiu todo mundo? Eu não disse que se quisesse ficar essa noite não era pra incomodar ninguém? Mas eu só queria abraçá-los. São tão fofos. Vocês já podem voltar a dormir. Eu vou ficar de olho nele. Jotion, por que você não se esquivou? Por que eu não pensei nisso? Ah, que dia esquisito. Jotion, por que você não se esquivou? Amém.